Ora bem, chamo-me Rafael Almabiana, nasci em Lourenço Marques em 1932, licenciei-me na Faculdade de Medicina de Porto e depois tive que ir tirar as medicinas tropicais porque pensava regressar realmente a Lourenço Marques. As medicinas tropicais, logicamente, foram feitas e proporcionaram um lugar em Moçambique. No Instituto de Investigação Médica de Moçambique, à custa das classificações que tinha obtido na Escola Médica de Tropicais, e, por conseguinte, fui contratado como segundo assistente do Instituto de Investigação Médica, onde fui parar a uma enfermaria que pertencia ao Instituto, mas que se incluía no Hospital Miguel Bombardo. Essa enfermaria era, fundamentalmente, uma enfermaria de negros, de doentes negros, e acontece que a patologia, de um modo geral, a patologia do negro africano, para além da tuberculose que já aqui falaram, tem muito de patologia hepática e, direi melhor, patologia esplênquica, fígado, básico, pâncreas, etc. E até tomou os retroportuniais que, se vocês estiverem a assistir à exposição que vai ser feita em Lisboa, vão ter a oportunidade de ver uns bons slides. Depois disso, ainda cheguei a fazer um internato de cirurgia, porque pensei a ir para a cirurgia, mas, na base do meu ADN, estava que o meu pai faleceu por ter sido gistrectomizado, e, por ter um dumping que tinha, com frequentes crises dolorosas, associado agora ao meu interesse da patologia africana, fui para a gastroenterologia, onde tirei a especialidade de gastroenterologia, e, depois disso, tive a oportunidade de obter uma bolsa de estudo da Calvice de Gulbenkian, e fui para o serviço de patologia da professora Sheila Scharock, onde, obviamente, como estava interessado em estudar patologia hepato-explênica do negro africano, procurei fazer um estágio em radologia vascoar. Quando regressei a Moçambique, levando uns catetas comigo, e aquilo que tinha aprendido em Inglaterra, comecei a fazer-se arteriografias. Logicamente, nos primeiros tempos, não com as condições que tinha em Inglaterra, mas com as condições que havia, inclusive tive que estar a tirar o pó e o cotão que estava metido nos raios da radiologia do Hospital Miguel Lombarda, onde nós tínhamos um seriógrafo, mas em que a ampola estava ali, e o seriógrafo estava aqui. E a ampola não vinha cá porque os carris estavam cheios de sujidade e de cotão. Ora bem, inicialmente olhei para aquilo e disse bem, eu tenho que tirar isto primeiro, e depois puxar a ampola do rai-x para aqui. E, realmente, assim fiz, com a ajuda de alguns funcionários do rai-x, que, realmente, me ajudaram bastante. E, nessa altura, comecei a fazer uns estudos vasculares, que, inicialmente, como em tudo e quando a gente começa, saem sempre mal. Por fim, recordo-me que foi um dia, praticamente à tarde, em que a primeira arteriografia seletiva hepática que fiz, eu saio bem. E saio bem, e, nessa noite, porque depois saí, fui ter com alguns colegas, como o Cabeçadas, o Pinto Teixeira, etc., que, eu disse, olha, eu tenho aqui uma coisa para vos mostrar. E mostrei a primeira seriografia, ou o primeiro catrismo seletivo da artéria hepática, ou do tronco celíaco, e que, eles só disseram, tu és teimoso. Eu disse, estou. E aí, de fazer mais. A partir daqui, desta arteriografia seletiva, passei a realizar, também, espleno a portografias, a meter o cateto pelas veias subcláveas, ou pela veia cávea e depois as veias subcláveas, enfim, subep... as subepáticas, sim, as subepáticas. E as subcláveas, não, subepáticas. Depois, o aspecto arteriográfico, parece que chamou a atenção de alguns colegas que trabalhavam lá no Hospital Miguel Lombarda, e cheguei a fazer arteriografias do rinho, arteriografias dos membros inferiores, mas eu focava-me particularmente nas arteriografias da área esplâncrica. Aconteceu que, quando fazia arteriografias seletivas, um dia apareceu aquilo que nós, cá na Europa, chamamos feiticeiro, e que os negros chamam de Nhanga. Esse Nhanga era um homem muito conhecido, não só da população negra, como da população europeia portuguesa. Porque, quando havia dúvidas de tratamento, iam ter com esse feiticeiro. E eu tive um colega de liceu que morreu com um sarcoma ósseo, em que os pais, em determinada altura, teriam perdido já um pouco a esperança. E levaram o rapazito, o rapazito que tinha 16 ou 17 anos, mais ou menos. Tinha sido jogador de hockey, e depois teve uns traumatismos e saiu-lhe um sarcoma. E esse Nhanga foi parar à minha enfermaria. E, geralmente, os figas e baços, no negro africano que nós temos lá, eram enormes. E, no exame objetivo, verificou-se que realmente havia um figado grande e um baço também grande, e eu resolvi fazer uma arteriografia seletiva. Era um tumor primitivo do figado. Ora bem, isto, depois, levou-me, talvez, a cometer uma grava com o doente, dizendo assim, então, você cura os outros e não sabe curar-se a si. Bom, a primeira, quando é que, depois tomavam os medicamentos que não tomava. Porque o, o enfermeiro era de uma tribo diferente dele, e o indivíduo não tomava. E até escondia debaixo do, 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 do colchão. Depois disso, num determinado dia, ele fugiu da enfermeria. O que é que aconteceu? Pois, eu não estava bem e, logicamente, iria fazer dentro de pouco tempo. Resolveu regressar à, à enfermeria. E eu pergunto, então, você, foi lá tomar os seus remédios, é? E eu não respondia. Nunca me falou. Nunca. Aliás, ele falava só a língua lá, nativa, mas, o, o meu enfermeiro, que eu já falo daqui a bocado, de quem era, falava a língua dele, e, e perguntou-lhe, então, por que você voltou? Ele também não respondeu. E faleceu pouco tempo depois, desta, deste segundo internamento. O enfermeiro, que, que era o meu braço direito na enfermeria, é um homem que pouca gente não deve ter ouvido falar nele. Era um senhor que foi presidente da Freilímo e do Moçambique, e que se chamava Samora Mangel. era o meu enfermeiro braço direito, entendido? Nada mais do que um aspecto profissional entre médico, enfermeiro e doente. Todos estes doentes, que eu estou a referir, fizeram sempre biópsia hepática, fizeram sempre análise, claro, as coisas da rotina, e aqueles que forneciam. Eu pedia ao professor Torres para fazer as respectivas autópsias. Em relação, ainda, às arteriografias seletivas, o negro, pelo menos o negro africano, que nós estudávamos lá, não era muito sujeito a ter carcinomas do tubo de estivo. Eu apanhei dois indivíduos negros com carcinoma do cego. E o que é que aconteceu? Bom, um deles faleceu, tudo bem. O outro também faleceu, mas, nessa altura, quando eu comecei a fazer as arteriografias seletivas, passou-me a ideia de fazer citostáticos intraarteriais. O tratamento do cancro em si. Ora bem, apenas os cancros que nós tínhamos lá, ou tínhamos, eram tão volumosos, que não havia fígado, só havia cancro do fígado. Mas não havia fígado. Se tiverem a oportunidade de passar na exposição, vão ver, que isso que eu estou a dizer agora, estão lá, bem documentados em diapositivos. Mas, então, como resolvemos fazer isso, apenas não havia na altura estas bombas de infusão que hoje se utilizam nos tratamentos de oncologia. E, para vencermos a pressão arterial e, conseguindo mantermos sempre um ritmo de administração do citostático, tínhamos que pôr o balão de soro com o citostático a dois metros de altura para vencer exatamente a pressão arterial. O que é que se passa com isto? Quando eles viam, eu vou pôr aquilo a um doente e já sabiam que este doente ia falecer. Eu posso dizer que, naquele doente com o carcinoma do cego, em que eu puso o soro a correr com o citostático, o indivíduo morreu passado, talvez, uns oito ou quinze dias, já não me lembro. E eu pedi ao professor Torres, Fernando, vê-me o que é que se passa, porque eu preciso saber. Ora bem, o professor Torres, telefona-me a dizer assim, olha, o que eu vi foram metástases de um carcinoma, só não viu o carcinoma onde é que estava. O intestino tinha ficado limpo. Limpo. Isto, talvez com oito dias de citostático, a dois metros de altura. Se tivesse tido uma infusão, aliás, na altura em que se deu o 25 de abril, nós estávamos em negociações para obter bombas de infusão. Enquanto fui mobilizado, logicamente, trabalhei durante uns meses no hospital de teto, não só para a parte militar, como para a parte civil também, onde me lembro de um catarito que apareceu com uma meningite e que a enfermeira negra achava que ele devia ficar na enfermaria dos meninos. E eu fiz-lhe uma punção lombar, enjeitei-lhe estreptomicina e disse, este doente vai ficar aqui, aqui, onde eu tinha acabado de fazer a medicação. Fica aqui. Até eu dizer, quando é que pode ir para lá? No dia seguinte, estava minha enfermeira a dizer que o doente tinha que ir para a enfermaria. olha, volta às meias de estir com isso, eu falo ao diretor e tudo desaparece da minha vista. O doentinho ficou ali uns dias e, realmente, passado pouco tempo, ele estava cheio de uma situação grave. Fui parar à enfermaria e, passados os dias, eu via jogar a bola com os outros. Lá no parquezinho do Hospital de Tete. Depois disso, ainda fui levado para um outro hospital em Vila Coutinho, não sei se alguns que passaram por lá sabem onde é que fica isso. Vila Coutinho tem um hospital rudimentar rural que, logicamente, apoiava a população europeia, poucos, que lá estava, e a população negra. Fiz a minha atividade de consultas, de tratamento, consegui arranjar a maneira de ter um banco de sangue. Não muito, porque não havia também frigoríficos em quantidade para ter a quantidade de sangue para qualquer eventualidade que surgisse e, realmente, surgiu uma dessas, mas os próprios negros vieram oferecer sangue. Houve um desastre de aviação relativamente perto de Vila Coutinho e vieram a população negra para oferecer se o sangue deles era bom para dar a um bispo que morreu nessa viagem. As pessoas que estiveram em África encontraram condições para se realizarem e realizarem-se até muito mais cedo do que se permanecessem em Portugal muito apelido. Por outro lado, eu vou utilizar agora um termo de um poeta moçambicano, Lourenço Marcos. É uma cidade feitiço. E é porque quem quiser trabalhar pode não ter condições materiais para realizar aquilo que acha que deve fazer. mas tem condições humanas para poder realizar aquilo que sonharam. Foi isso que me aconteceu a mim. Talvez eu tenha arranjado com a radiologia vascular e depois na tropa que eu resolvi fazer uma despistagem de lesões pulmonares e depois a entidade oficial veio pôr em causa aquilo que eu estava a fazer que arranjei uma sensibilidade ao ranchir. É bem. Tive um mês sem fazer nada a beber copos de leite constantemente julgo que sanei o problema da radiologia ou pelo menos dos raios em mim. E fico muito contente de um dia ter trabalhado em Moçambique e não ter podido realizar tudo aquilo que eu pretendia. É assim. Muito obrigado. 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 Obrigado.